É que eu sou, é que eu sou bem forte Bem forte, ela que é, ela que é bem forte Bem forte, é que eu sou, é que eu sou bem forte Bem forte, eu sei que tu tem maldade na mente Eu nunca sei da minha frente, eu também tenho maldade na mente Eu também tenho maldade na mente Eu sei que tu tem maldade na mente Eu nunca sei da minha frente, eu também tenho maldade na mente Eu também tenho maldade na mente Por que que tu falo que tu é braba? Vai ter que mostrar isso na prática Eu tenho uma base, então vamo lá Hoje tu vai sentar, vai sentar Tu é minha até a noite acabar Hoje a noite tá uma uva Deixa lá molhada, parece que pegou chuva Abra, eu tô na base pra sentar na picadura Então vai ter que me aturar Hoje a noite tá uma uva Deixa lá molhada, parece que pegou chuva Abra, eu tô na base pra sentar na picadura Então vai ter que me aturar A hora que eu comecei eu não vou mais parar Minha meta é gozar depois que tu gozar Eu sei que tu tem maldade na mente Eu não quero sair da minha frente Eu também tenho maldade na mente Eu também tenho maldade na mente Eu sei que tu tem maldade na mente E nunca sair da minha frente Eu também tenho maldade na mente Eu também tenho maldade na mente E ela que é ela que é bem forte, bem forte É que eu sou, é que eu sou bem forte É que eu sou, é que eu sou bem forte, bem forte Ela que é ela que é bem forte, bem forte É que eu sou, é que eu sou bem forte, bem forte Eu sei que tu tem mal da dinamente E não quero sair da minha frente Eu também tenho mal da dinamente Eu também tenho mal da dinamente Eu sei que tu tem maldade na mente E não quero sair da minha frente Eu também tô maldade na mente Ela quer bem forte, bem forte Ela quer bem forte, bem forte Ela quer bem forte, bem forte Eu sou bem forte, bem Eu sou que estou a namenar 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 Amém 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 A- freaked I-N-C A-EY A-U Mitch A-Uchio A-U�� A-U黃 A-U A-UHHH A-U bij lifted A-Uично A-U Amém.